A lei vinha dizer que o Nagreja foi um irmão pra nós Ali os baianos abrem o livro capítulo 14 versículo 15 Bruno King, vamos pro lado da salvação, da fatigação Da salvação Raviro Fofo e Bruno King E Manu Tchucapa, Aranhar e Alila Babacodia Aleluia De Deia Maniga, é uma nexa, é uma negrania Mexe tudo, eu quero te ver a dança Mexe tudo e não me deixe amar Mexe tudo, eu quero te ver a dança Mexe tudo e não me deixe amar Nas estrela, uma luz se apaga, a vida tem valor que não se paga Inocência, púria, toma água, hoje o gosto nos deixaste o mágoa Todos podem revelar o seu credo e a razão dos partidos tão cedo Não vou dizer que a vida é injusta, mas acredita nisso me custa Eu na creia, ou na feira, em brevemente nos veremos Vocês lembrem tudo que sou fã, mas quem te conhece sabe o que eu digo Tempo foste mais que um amigo Eras um baiano, um joelmino, não aceitasse o triste destino Um dia de luto e muita goste da razão Vários baiano em toda a nação Mexe tudo, eu quero te ver a dança Mexe tudo e não me deixe amar Mexe tudo, eu quero te ver a dança Raviro Fofo Mexe tudo e não me deixe amar É com a batu, a dança é com a batu É com a batu, a dança é com a batu É com a batu, a dança é com a batu É com a batu, a dança é com a batu É com a batu, a dança é com a batu É com a batu, a dança é com a batu É com a batu, a dança é com a batu É com a batu, a dança é com a batu É com a batu, a dança é com a batu É com a batu, a dança é com a batu É com a batu, a dança é com a batu É com a batu, a dança é com a batu É com a batu, a dança é com a batu É com o levante, até o século levante Não é o ateu, vamos até já Feremos de nos encontrar, cumprir com a tua missão na terra No Kudurutu, a sexta guerra, defendeste o do município Perdemos a amizade e no início foram lutas, batalhas travadas Mas sempre firme e casual, o maior da cultura angonana Não usaste armas nem cartanas A tua luta foi com a tua voz, mas representaste todos nós A tabata aqui será a eterna, nesta terra onde o diabo reina Será sempre terra, rapaz que tá bom Mexe tudo, quero te ver a dança Mexe tudo e não me deixe maler Mexe tudo, quero te ver a dança Mexe tudo e não me deixe maler É com o levante, até o século levante Imagem É com o levante, até o século levante Imagem É com o levante, até o século levante Imagem É com o levante, até o século levante Mexe tudo, eu quero te ver a dança Me mexe tudo e não me deixa mal Mexe tudo, eu quero te ver a dança Mexe tudo e não me deixa mal É por lá, bateu, a dança é por lá, bateu Abraços fortes, vai para o café E o MC Gapa, puxa bar para o mundo Réfero fofo no mamba Mexe tudo, eu quero te ver a dança Mexe tudo e não me deixa mal Mexe tudo, eu quero te ver a dança Mexe tudo e não me deixa mal Amiga, eu quero te ver a dança Mexe tudo e não me deixa mal Mexe tudo e não meеля Mexe tudo e não me deixa mal Mexe tudo e não me deixa mal Obrigado.